Ô Mileninha, por acaso você conhece o Bartolomeu? Que Bartolomeu? Aquele que te bateu! Ô Mileninha, o que você quer agora? Você conhece o Hugo? Que Hugo? Aquele que chocou o suco! Que foi, filhinha? É, a Cacau, ela perguntou se eu conheci o Hugo Eu falei, que Hugo? Ela falou, aquele que te tacou o suco E tacou o suco em tudo na minha cara Tá, filha, fica calma Faz o seguinte, da próxima vez que você vê ela Você pergunta se ela conhece o Pedro Ela vai falar, que Pedro? Você fala, aquele que mordeu seu dedo e morde o dedo dela É isso, eu vou fazer isso Cacau, Cacau Fala, Mileninha, o que você quer? Você conhece o Pedro? Conheço o irmão do Hugo? Que Hugo?